Música Obrigado Jesus, tua palavra é a verdade e tudo que fazemos é por causa de ti, não existe vida fora de ti, nós dedicamos essa manhã, nós dedicamos as nossas vidas a ti, somos consagrados a ti, a nossa missão aqui na terra é por causa de ti e jamais queremos estar longe daquilo que tu desenhastes para nós, nos submetemos debaixo da tua poderosa mão, nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão, porque sabemos que no devido tempo tu irás nos exaltar, tira de nós tudo aquilo que não vem do teu coração, todo orgulho, todo sentimento pecaminoso, toda confusão na mente, todo ódio, a vingança, tira os maus sentimentos, tira Senhor a competição, tira aquilo que não vem do céu, nós queremos viver o céu na terra, teu reino em nós, então nós te pedimos nessa manhã, fala com teu povo e começa limpando, tirando tudo aquilo que eles precisam se livrar e atrai para a vida deles aquilo que eles precisam introduzir em sua mente e coração para viver um novo tempo, nós cremos nas tuas promessas, nós cremos que tu és um Deus vivo, atuante, poderoso, infalível, imutável, invisível, mas real, faz a tua obra nessa manhã nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia em João capítulo 5. Recentemente eu voltei de Jerusalém, essa semana passada, numa viagem muito poderosa de instrução, a gente anualmente faz uma viagem de imersão espiritual em Israel, e Deus tem me dado a oportunidade nos últimos anos, nas mais de 45 vezes que eu fui a Israel, de ministrar em alguns lugares bíblicos que tocam muito o meu coração. Um desses lugares chama-se Bethesda. O tanque de Bethesda tem uma história muito especial, detalhada aqui em João 5, e eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu não sei se você conhece uma pessoa difícil, mas existem pessoas que são muito chatas de lidar. Já viu gente chata? Você convive com alguém chato? Você trabalha com alguém chato? Eu trabalho, eu tenho que ir todo dia, né, superar a mim mesmo. Então, é muito difícil lidar com pessoas inconvenientes. É difícil lidar com pessoas mal educadas. Já viu mal educado? É muito difícil. É muito difícil você lidar com pessoas grosseiras. É mais difícil ainda você lidar com pessoas ignorantes, pessoas que não sabem nada, acham que sabem e ficam discutindo contigo o tempo todo. É difícil lidar com pessoas que não têm o mesmo sentimento, os mesmos valores, o mesmo senso de direção que é você. Então, você quer ir para um lugar, a pessoa está do teu lado querendo ir para outro. Lidar com pessoas não é fácil. Eu tenho ensinado nos últimos anos você a lidar com pessoas, não só através do livro Especialista em Pessoas, mas através das pregações, do Café com Destino, de tudo que eu ensino. Mas, tem um tipo de pessoa que é insuportável. É o vitimista. É aquele que se faz de coitado o tempo todo. Esse tipo de pessoa só perde. Você vê que é o vitimista, é o coitadista, não sei se existe essa palavra, mas é o coitadismo que faz você transferir a culpa para os outros. Faz você colocar a responsabilidade que era sua na vida dos outros. Faz você ficar reclamando, seu reclamão o tempo todo. Você vê que no Éden, quando Deus aparece para Adão e fala, Adão, o que aconteceu? Sabe o que ele falou para Deus? É, foi a mulher que você me deu. Quem comeu o fruto foi ele. Mas o vitimista, o coitadista, ele joga a culpa para o outro. Você pode ver que toda pessoa que se faz de vítima está reclamando o tempo todo. Toda pessoa que se faz de vítima está falando mal dos outros o tempo todo. Você consegue lidar com algumas pessoas que são difíceis, mas lidar com o vitimismo, com o coitadismo, lidar com as pessoas que só reclamam, pessoas que não conseguem se relacionar com outros, porque ele só pensa nele. egoísta. Tudo isso são características dessa pessoa que se faz de vítima, que se faz de coitada o tempo todo. Se relacionar com essa pessoa é insuportável. E o que faz você ter amigos? O tipo de pessoa que você é atrai o tipo de amigo que você terá. O tipo de pessoa que você é atrai o tipo de amigo que você terá. E se você é uma pessoa insuportável, você não terá amigos. Diego, eu não preciso de amigo. Eu sou feliz sozinho. Mentira. É mentira e eu posso provar. Todos precisam de pessoas ao seu lado. Todos precisam de pessoas que sejam um suporte na sua vida. Todos precisam de alguém que seja conselheiro. Alguém que pegue pela mão nos dias difíceis e fale, vamos, eu vou junto contigo. Eu não entendo nem dessa situação, mas só para você não ficar sozinho, eu ando contigo. Todos precisam de alguém. Não tem jeito. As pessoas precisam de outras pessoas. E a maioria das bênçãos que Deus vai enviar para a sua vida virão através de pessoas. Quando alguém fala assim, nossa, eu fui abençoado por Deus, eu ganhei um carro. Foi o quê? Um anjo desceu do céu e deu um carro para ele? Não. Deus tocou no coração de alguém que tinha condição. Foi lá e resolveu o problema do outro dando um carro. Deus usa pessoas e como você não sabe quem Deus vai usar amanhã, como é que você se atreve a dizer que a solidão é melhor do que as boas companhias? Ah, já sei. É porque desde a infância a gente é ferido por pessoas. Desde a infância a gente vai criando, dependendo das nossas feridas emocionais, dependendo das nossas limitações, do tipo de bullying que sofremos, do tipo de rejeição que sofremos, a gente vai criando, a gente vai ficando apático em relação às pessoas e a gente acha que não precisa delas. A gente vai criando o sentimento no nosso coração de eu não preciso de ninguém. Na verdade é para nos proteger, porque nós estamos doidos para nos relacionar, só que a gente não consegue. Por quê? Porque somos insuportáveis de se lidar. As pessoas não querem estar perto de nós. Porque a gente é vítima, a gente é coitado, a gente é egoísta, a gente só fala mal dos outros, a gente só reclama. Todo reclamão anda sozinho, porque ninguém aguenta estar do lado de um reclamão. Mas o maior problema de você ser uma pessoa insuportável, de você ser uma pessoa difícil de se lidar e não ter amigos, é que geralmente grandes milagres vêm através dos amigos. E também você precisa ser muito seletivo, porque grandes perdas vêm através de amigos. Quer ver um exemplo de perda através de amigos? Um dos filhos de Davi se chamava Amnon. Amon, Amnon. E esse filho de Davi se apaixona pela própria irmã Tamar. E a Bíblia diz que ele se apaixona tanto que ele começa a ficar enfermo de amor. O seu amigo, diz a Bíblia, e o seu grande amigo, Jonadab, vendo que ele estava emagrecendo, falou, o que está acontecendo com o príncipe? Ele falou, eu estou enfermo de amor pela minha própria irmã, mas eu sei que isso é impossível. E a Bíblia diz que Jonadab deu um conselho para ele de como ele poderia forçá-la a ter sexo com ele, quebrar um princípio em valor de Israel, trazer um grande escândalo à família de Davi. Existem amigos que estão do seu lado que estão ali para te levar para baixo, é impressionante, para te dar conselho que vai acabar com a tua vida. Acabou-se a vida de Amnon, porque o próprio Absalão, seu irmão, foi lá e matou o Amnon. Então grava o seguinte, fazer amigos já é uma grande dificuldade. Fazer amigos certos, aí que eu quero ver. Porque você precisa ser uma boa pessoa para atrair amigos, mas preste atenção, você atrai, já te ensinei isso, você atrai o tipo de pessoa que é. Se eu sou generoso, eu atraio generosos. Se eu sou pecador e vivo no pecado, todos somos pecadores, mas eu quero dizer, você vive no pecado, você atrai gente que adora o pecado. Se você é uma pessoa que ama a justiça, ama a verdade, você vai atrair pessoas que amam a justiça. O tipo de pessoa que Amnon atraiu foi Jonadab, que era um conselheiro do inferno. O seu coração atrai outros corações parecidos com o seu. O seu coração, o tipo de coração que você tem, atrai outros corações parecidos com o seu. Mas também nós temos exemplos excelentes. Exemplos de pessoas que entraram na vida de outras, se tornaram amigos para levá-los ao próximo nível. Jonatas, filho de Saul, entra na vida de Davi para livrá-lo da morte. Tem uma passagem que me toca muito quando o Saul bate de frente com o Jonatas e fala, você parece um rebelde, porque você escolheu Davi, um filho de ninguém, para reinar no teu lugar, você que é o príncipe. Mas Jonatas, além da amizade, tinha a sensibilidade espiritual de saber que o lugar era de Davi e não dele. Existem amigos que vão entrar na sua vida para te alertar, amigos que vão entrar na sua vida para te dar direção. Mas você tem que ter cuidado com o teu coração, porque você pode atrair pessoas como o Jonadab que vão entrar na tua vida quando você estiver num dilema para te dar um conselho do inferno e você fazer uma besteira que não tem como se levantar mais. Atrair amigos já é difícil, porque você precisa ser uma boa pessoa para atraí-los. Atrair os bons amigos é mais difícil ainda. Olha o que nós vemos em João capítulo 5 na passagem de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Por que subiu? Porque Jerusalém fica no alto de uma montanha, 800 metros acima do nível do mar. Ele era da Galiléia, então ele via de 400 metros abaixo do mar, perdão, 200 metros abaixo do mar, 400 é o mar morto, que era a Galiléia, e subia cerca de mil metros então, 200 a menos com mais 800 para cima. Subia para Jerusalém e Jesus fazia isso nas principais festas dos judeus. fazia isso em Pessar, que é a Páscoa, em abril, fazia isso em Shavuot, que é Pentecoste, em maio ou junho, e fazia isso em Sukkot, que é Tabernáculos, em outubro. Algumas vezes também Jesus subiu a Jerusalém no mês de dezembro, na festa das luzes, Hanukkah, para ensinar, para fazer seus milagres. ou seja, Jesus era muito atuante nas festas judaicas. Ele saía da Galiléia, onde morava, sua base era em Cafarnaum, cidade a beira-mar da Galiléia, e subia para Jerusalém. Nessa passagem, ele sobe para Jerusalém para uma das festas de judeus, para uma das festas judaicas. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, que hoje em Jerusalém se chama Porta dos Leões, um tanque, que em aramaico é chamado de Bethesda, tendo cinco entradas à sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, porque de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia trinta e oito anos. Imagina você ter que lidar com uma limitação durante trinta e oito anos. Esse paralítico estava ali há trinta e oito anos com essa limitação. escute isso. Quando ouviu deitado Jesus e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou você quer ser curado? e ele respondeu Senhor, eu nem tenho alguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto toda vez que eu tento entrar outro vem antes de mim. Repare que esse homem está trinta e oito anos doente vivendo ali com pessoas doentes. Como eu disse, o teu estado atrai pessoas do mesmo estado, o teu coração atrai pessoas do mesmo coração. A Bíblia diz que ali não tinha pessoas boas, só tinha pessoas doentes, não tinha pessoas curadas, só tinha pessoas doentes, paralíticos, mancos, coxos, pessoas inválidas e eles ficavam no mesmo lugar. E durante trinta e oito anos esse homem diz para Jesus que não tinha ninguém para empurrá-lo quando as águas se movimentavam. Quando Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Senhor das Luzes, como aquele que pode curar qualquer pessoa, se manifesta para ele e perguntar você quer ser curado? Sabe o que ele responde? Como? Se eu não tenho ninguém para me empurrar? Ele começa a murmurar, reclamar, se fazer de coitado, se fazer de vítima. Eu até queria. Mas aí, toda vez que eu tento, vem alguém e pula na minha frente. Alguém que tem uma limitação menor do que a minha, porque o manco não é um aleijado. O manco consegue dar um jeito de andar de alguma forma e se joga na minha frente. O cego escuta pelo barulho da água e se guia pelo barulho e se joga. Agora, eu sou aleijado, não consigo me levantar e não tem ninguém que me empurre quando as águas são agitadas. Você imagina você passar 38 anos com uma limitação e não conseguir construir uma estratégia junto com uma amizade para que quando a água se movimentasse, você ser jogado primeiro. Tem pessoas que são tão difíceis de lidar, são tão vitimistas, tão egoístas, só pensam nela. são pessoas que não conseguem olhar para o outro, manter um relacionamento com o outro e quando elas mais precisam ninguém quer dar um empurrãozinho. em 38 anos esse homem não conseguiu montar uma estratégia. Em 38 anos esse homem não conseguiu fazer uma amizade que pudesse dar um empurrãozinho. Às vezes, você, tudo que você precisa na tua vida profissional é um empurrãozinho, mas não tem ninguém que faça isso por você. Na tua vida espiritual, você está precisando de um empurrãozinho, mas ninguém faz isso por você. Deixa eu te contar uma história. Quando eu estava quebrado em 2014, minha vida espiritual estava afundada, eu estava duvidando de Deus. Um amigo meu, que é amigo até hoje, me ligou e falou assim, Tiago, você está muito mal. Você precisa ir em uma conferência, em algum lugar que seja avivado, que você receba mais do Espírito de Deus. Falei, como? Eu não tenho dinheiro para nada. Vítima. Coitadinho. Com o pé dos outros, não é minha. Ele falou assim, eu empresto meu cartão. Eu pago essa passagem, mas vai para uma conferência, eu descobri uma conferência aqui. E aquele amigo me deu um empurrãozinho porque ele pagou minha passagem. Eu fui para uma conferência na Argentina e foi nessa conferência que eu recebi a primeira palavra de que eu teria livros que seriam expostos nos aeroportos do país, nas principais lojas do país e fora do país. Se não fosse por esse empurrãozinho, naquele dia eu continuaria na minha casa e não receberia a palavra que deu um destino na minha vida, profissional e ministerial. Existem pessoas que quando são perguntadas pelo próprio Jesus o que você quer, elas preferem gastar esse tempo precioso dando uma desculpa do que falando sim, sim ou não, não. Quer ou não quer o milagre? Quando você é uma pessoa difícil de lidar, você também é uma pessoa difícil de se explicar, uma pessoa difícil de comunicar. então você perde oportunidades incríveis divinas porque você não consegue se comunicar, porque você não consegue falar. Jesus, o próprio Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele como? Sem 38 anos, não tem ninguém para me empurrar. você imagina você ser uma pessoa tão difícil, tão insuportável, que o empurrãozinho não custa nada a ninguém, mas as pessoas não querem nem encostar em você, não querem nem estar perto de você. Sabe o que eu quero dizer? Quanto mais difícil você é de se lidar, menos milagre se forma à sua volta. quanto mais insensato, quanto mais ignorante, quanto mais coitadista, quanto mais vitimista, quanto mais egoísta, quanto mais murmurador, quanto mais reclamão, quanto mais fofoqueiro, fofoqueira você é, menos as pessoas querem estar ao seu lado e quando você precisa só de um empurrãozinho, ninguém está à sua volta para empurrar. Quando eu entendi essa mensagem, eu entendi que eu precisava melhorar como pessoa, porque não existe capacidade suficiente no ser humano para realizar as coisas sozinhos nessa terra. Nós precisamos, acima de tudo, da misericórdia e da graça de Deus e de certos empurrãozinhos de pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Às vezes, o que está faltando para a tua vida mudar de status, ser saído do status de inválido para o status de alguém que recebeu um milagre, é de um empurrãozinho. E deixa eu te falar uma coisa, geralmente Deus usa pessoas para te dar esse empurrão. Deus é soberano, Ele pode fazer do jeito dEle, Ele pode mandar um anjo, mas se você analisa a própria Bíblia, a maioria das pessoas receberam esse empurrãozinho de uma outra pessoa. Deus usa ser humanos para facilitar o milagre na vida de outros seres humanos. O mais impressionante disso tudo é que Jesus é misericordioso. Esse homem dá uma resposta murmuradora e ainda assim Jesus, por causa da sua misericórdia, o cura. Foi o que Ele fez comigo. Apesar de eu ter murmurado com aquele amigo que me convidou, cara, vai numa conferência lá em 2014, ainda assim, Deus, por causa da sua misericórdia, por isso eu o sirvo e o servirei até o último dia da minha vida porque não foi minha capacidade, não foram minhas escolhas, foi o Espírito Santo, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Ainda assim, Deus me deu uma chance e me fez ir para aquela conferência e receber aquela palavra. Ainda assim, Deus deu chance para o aleijado de Betés e falou, então, agora seja curado, pega a tua cama e anda. Jesus quebra um protocolo porque essa cura acontece em um sábado, o Shabat para os judeus é algo muito importante. Shabat, que é o sábado, para os judeus começa seis horas no fim dar do sol, mais ou menos às seis da tarde e termina no sábado mais ou menos seis da tarde. Nesse período, na cultura judaica, não se pode fazer nenhum tipo de trabalho manual. Para você ter uma ideia, quando você vai em Israel e você passa por um Shabat em Israel, até os elevadores param de andar em Aldá no automático. Você não pode ter o trabalho de apertar o botão do elevador. Os judeus levam muito a sério essa questão e Jesus estava curando, ou seja, trabalhando, porque o ministério de Jesus, para ele era um trabalho. O tempo todo ele fala assim, meu pai trabalha até agora porque eu não vou trabalhar. Jesus estava trabalhando literalmente no sábado. Ele quebra um protocolo porque a vida vale mais do que o Shabat diz a própria Torá. A vida vale mais do que o sábado. Então, para salvar uma vida, Jesus explica isso para os fariseus uma vez, se o gado, se uma ovelha, se uma vaca, se um boi de vocês cair num buraco no sábado, vocês vão deixá-lo morrer, vocês não vão tirar? Não, a gente tira então porque a vida vale mais. Então, naquele sábado, Jesus viu que aquela vida valia mais do que o protocolo. Ele nem merecia porque ele era um reclamão, mas já pensou se Jesus nos curasse por merecimento? Já pensou se ele nos abençoasse por meritocracia? Meritocracia é importantíssima e eu defendo essa causa, porém, no trabalho. Você prospera na medida que produz. Quanto mais produzir, mais vai prosperar. Meritocracia, mais vai receber. No reino de Deus, é com misericórdia, justiça, equidade, amor. Se fosse por mérito, nós não poderíamos estar aqui, eu não poderia estar pregando, você não poderia estar assistindo. Se fosse por mérito, nós nem estaríamos de pé. A graça de Cristo nos alcançou antes mesmo que nós o escolhêssemos. Ele olha para aquele aleijado e fala, levanta, pega a tua cama e anda. Na mesma hora, o aleijado se pôs de pé. Ou seja, ele ficou 38 anos esperando ser curado pela agitação das águas e é curado pela voz do Messias. nem sempre a estratégia que você está esperando para receber teu milagre vai ser a estratégia que vai dar certo. Deus pode, no último minuto, fazer do jeito dele. É por isso, não coloca sua expectativa nem em pessoas nem em estratégias. Toda a tua confiança e expectativa tem que estar no único que pode fazer do jeito dele. Na causa que ele quiser, na hora que ele quiser e não existe nada que seja impossível para ele. Mas você olha que dificuldade, você ficar 38 anos doente, 38 anos enfermo e não conseguir construir uma amizade, uma, para te dar um empurrãozinho. É pessoa difícil. Você às vezes conhece alguém assim, uma vizinha, um parente, um colega de trabalho que é tão difícil, fala assim, rapaz, se eu tivesse a oportunidade de dar um empurrãozinho para ele ser promovido, eu não daria. De tão chato que é. Era esse aleijado. Ninguém queria ajudá-lo. Mas só para você entender que não é questão se Jesus quer curar ou não porque ele veio para isso. Ele veio para nos salvar. Jesus quer me salvar? Ele veio para isso. Jesus quer me curar? Ele veio para isso. Ele quer. Jesus quer me abençoar? Jesus quer me prosperar? Ele veio para isso. Ele veio para pregar o evangelho aos pobres, diz a palavra. Ele veio para tirar os pobres de espírito, de alma e de matéria. Ele veio tirar os pobres da escravidão da pobreza. Ele veio tirar o doente da escravidão da doença. Ele veio tirar o pecador da escravidão do pecado. Ele veio para isso. É a missão dele. É o trabalho dele. Então, não depende de Jesus porque ele quer isso. Depende de quem está precisando. Eu vou te provar. Se você abrir comigo em Marcos, capítulo 2, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, a biografia de Jesus, os quatro evangelhos. A biografia de Jesus é lógico, é contemporânea. Esses milagres aconteceram no mesmo tempo, na mesma época. Então, a história que eu vou ler é contemporânea. Aconteceu na mesma época que o milagre de Bethesda. Marcos 2 diz assim, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Aqui é uma das provas que Jesus morava em Cafarnaum. A base ministerial era em Cafarnaum. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem sequer junto à porta e Jesus lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro amigos. Quantos? Quatro. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles subiram no teto, retiraram parte da cobertura onde Jesus estava e baixaram a maca em que estava deitado o paralítico vendo Jesus a fé deles. Disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. O que nós vamos ver aqui é incrível. Primeiro, vai ser a primeira vez que Jesus vai curar uma pessoa não pela fé da pessoa, mas pela fé dos amigos. Jesus viu a fé deles, viu a fé dos amigos e curou quem precisava. eu não consigo talvez hoje pular um muro, um muro de dois metros, três metros, sei lá, é difícil, vou soar muito. Esses homens conseguiram colocar um paralítico nas costas e subir um telhado, tirar parte do telhado, naquela época era feito de palha, descê-lo por uma corda, pensa na musculação, para que ele pudesse estar perto de Jesus. Quatro amigos pararam o seu dia, pediram dispensa do seu trabalho, pararam sua agenda e foram lutar, suar, para dar um empurrão na vida de outro amigo. Um paralítico, os dois contemporâneos, um paralítico de Betéssia, em 38 anos não tinha ninguém para dar um empurrãozinho, o paralítico de Cafarnaum tinha quatro para carregá-lo nas costas até o lugar do milagre. Você, para ter quatro amigos que dão a vida por você, você tem que ser uma pessoa muito gente boa, você tem que ter um coração muito bom, você tem que ser muito generoso, porque às vezes você sendo uma pessoa boa, para ter um amigo de verdade é difícil, imagina quatro que dão a vida por você. A diferença não é se Jesus quer te curar porque ele quer, a diferença é que tipo de pessoa você é para estar construindo os relacionamentos que te cercam. quanto mais generoso você for, mais gente vai querer estar do seu lado, quanto mais é sincero você for com as pessoas ao invés de ser falso, mais pessoas vão querer estar do seu lado, quanto mais valores e princípios você manifestar, falar a verdade, não enganar ninguém, mais pessoas vão querer estar do seu lado, quanto mais preocupado com a vida do outro você tiver e ser menos egoísta, mais pessoas vão querer estar do seu lado, e o dia que o milagre está ali perto, eles vão te pegar nas costas, se você não tiver fé ou se você tiver inválido, você não tem capacidade de ir até lá, eles vão te pegar nas costas e vão te levar para o lugar do milagre. Talvez hoje você pareça mais, eu gostaria que você refletisse sobre isso, com quem você está parecendo mais, porque às vezes você está parecendo mais com um paralítico de Bethesda, que ninguém quer estar perto e ninguém quer dar um empurrãozinho. A opção é sua, Jesus quer curar, Jesus quer salvar, Jesus quer fazer milagre, Jesus quer te passar para o próximo nível, Jesus quer que você viva as coisas extraordinárias nessa terra enquanto ele não volta, mas também. Ele vai mandar tudo que você precisa através de quem está à sua volta e se você não for uma pessoa fácil de lidar, cadê as pessoas que estarão à sua volta? Está na hora da gente se arrepender dos nossos maus caminhos, está na hora da gente deixar nosso orgulho de lado, está na hora da gente aprender a pedir perdão para quem a gente tem que pedir perdão, está na hora de nós sermos mais educados e menos ignorantes, está na hora de a gente começar a olhar mais para o outro e menos só para a gente, está na hora de você começar a presentear, chamar para jantar e não só esperar que alguém te chame para jantar ou te dê presente, está na hora de você começar a dar, porque melhor é dar do que receber, lembre-se que a palavra de Deus não volta vazia, tudo o que ele falou vai se cumprir, tudo o que está escrito vai se cumprir, se você seguir o que está escrito não tem como dar errado na sua vida, se cada um que está aqui seguir o que está escrito não tem como dar errado na sua vida, não tem como dar errado, os dois receberam o milagre, mas um recebeu no primeiro dia que Jesus apareceu em casa, o outro demorou 38 anos, quanto tempo você quer demorar para receber o que Jesus já quer te dar? meu Deus, quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Você vai ficar igual o cara de Betesda, o paralítico de Betesda que viu os outros? Quando quem está na mesma situação que você passa à sua frente, você começa a invejar, você imagina o paralítico de Betesda lá e vendo, não, ele conseguiu e eu não, ele comprou o carro e eu não, ele casou e eu não, eu estou aqui 38 anos, esse cara estava do meu lado e de repente agora já está com a bênção, claro, você começa a querer competir, você começa a querer invejar, por quê? Porque nunca acontece com você e por que nunca acontece com você se Deus é justo e quer que todos tenham acesso à bênção? É porque você não é fácil de se lidar. O meu desafio para você na pregação de hoje, desse domingo, é que você seja uma pessoa melhor. Coloca a mão no seu coração, onde você estiver agora e declara eu serei uma pessoa melhor, eu serei uma pessoa melhor, não depende de Deus, depende de você, depende de você ser mais generoso, de você perdoar mais, de você falar mais baixo, de você se preocupar mais com as pessoas, depende de você, você parar de ser chato, parar de ser pidão, parar de ser ranzinza, egoísta, dinorante, para que o teu coração agora renovado pela palavra comece a atrair pessoas boas ao teu redor e essas pessoas vão vir carregadas de bênção para te levar para o nível que sozinho você jamais chegaria. Eu não sei se essa palavra está fazendo sentido para vocês, mas se você está em casa me assistindo, olha para mim, se você está em casa me assistindo e essa palavra está fazendo sentido para você, pegue esse link agora, porque através da pregação da palavra a gente entra em muitas casas, pegue esse link agora e manda pelo menos para sete pessoas que precisam escutar a pregação desse domingo, não deixa de compartilhar esse canal, esse canal aqui só existe para te abençoar, de segunda a sexta tem café com destino nesse canal, todo domingo tem pregação nesse canal, só existe para você, muita gente precisa se inscrever nesse canal, quem não é inscrito, muita gente precisa conhecer, então compartilha com todo mundo, vale a pena você ser um missionário, ser uma missionária e espalhar essa mensagem, por último eu encerro dizendo o seguinte, tudo que você precisa já está na mão de Deus e geralmente Deus distribui o que você precisa através de quem está à sua volta, vou repetir para você anotar, tudo que você precisa já está na mão de Deus e geralmente tudo que você precisa está na mão de Deus, ele distribui para as pessoas que estão à sua volta, então quanto mais bons relacionamentos você manter, mais canais de bênção você cria para receber, e nessa manhã eu quero abençoar a tua vida e tua casa e declarar que você vai ser uma pessoa melhor, sua mulher vai sentir a diferença, marido, sua mulher vai sentir a diferença, comece a falar mais baixo, comece a reconhecer o valor dela, seja uma pessoa melhor, filhos, honrem seus pais, você às vezes está na adolescência e acha que seus pais não sabem de nada, honre seus pais, com o tempo você vai me agradecer por esse conselho, obedeça seus pais, esposas, sejam sábias, cuidado como você fala, esposas, sirvam a sua família, sirva a sua casa, viva seu propósito na terra, muitas de vocês estão brilhando na sociedade, brilhando na vida profissional, isso é lindo, continuem, mas não esqueçam da principal missão da mulher que é dar sabedoria para a sua casa, ou seja, antes de sermos bons profissionais temos que ser boas pessoas, antes de sermos bons crentes temos que ser boas pessoas, seja uma pessoa melhor para que o seu ambiente, as pessoas que estão à sua volta mudem, mude, aquelas pessoas que só pedem, pessoas que só reclamam, pessoas que só fofocam, tira isso do teu lado e comece a andar com pessoas que o dia que você precisar vão te colocar nas costas, vão subir um telhado contigo e vão te descer até o lugar onde as coisas acontecem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam e se você ama ao Senhor, celebre agora onde você está, glorifique o nome de Deus porque ele vive e reina para todos sempre amém eu desejo paz e prosperidade para você e para a sua família até o próximo domingo em nome de Jesus no b providing amém 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 A CIDADE NO BRASIL